Oi pessoal, sejam bem-vindos no meu canal do EvoM10 Hoje eu tô entrando em salas aleatórias aqui no YouTube Jogando com os inscritos E vamos ver se eu ganho alguma partida, né? Estamos aqui na primeira sala Eu entrei em qualquer um aleatório Vamos lá, vamos tentar ganhar pra... Oh, meu Deus do céu Errei um negócio aqui, não era pra dar soco Tá, tá, tá Tá, agora vai Nossa, tá gravando quando eu uso No aplicativo de grava É difícil Nossa Senhora Agora eu tava bom no bombado Olha Nossa, tá travando Pera Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Toma Nossa Pera Ó, aqui você vai ter que ter cuidado Pode ter gente muita falta Olha Isso Matei um, matei um GG, GG Tá, já consegui É Ui, varada bonita Nossa Calma Passa aqui Dá a rasteira Pega a vontade Nossa Senhora Trava, joguei demais Nossa Toma, bobada Travou, travou O soco saiu antes Não, antes não Depois Foi? É, foi Mas deu certo Tá, aqui você vai ter que passar aqui Não, mentira Nossa, tropa Deu erro Nossa Senhora Pois é, tropa Vamos procurar a outra salinha E vamos estar jogando aí, tá Tá Beleza, tropinha Voltei aqui Entrei em outra sala Aleatória E não estou escolhendo É, é aleatório O que aparece Eu boto Então, vamos lá É... Mais outra salinha Vamos lá Começar Ah, e essa daí Tem três rounds Só pra... Só pra avisar Eu vi lá que era Block Dash O novo mapa Que eu esqueci o nome E Block Dash Ó, esse cara aqui é o... É o capitão do time Não, capitão não É o Anfrião Alguma coisa Bora... Bora... Ah, eu troquei de skin Desculpa falar Eu troquei de skin Pro robôzinho Ah, tem que ficar Rebita Desqui Toma o seu robô Ah, véi Nossa O negócio tá travado Peraí Peraí Aí, eu consegui recuperar Olha Um troco de F Nossa Mano, é muito fácil O troco Escreve de rapidão Olha O... O Anfrião Já foi... Já... Olha, tem o cara XT O XD Mas não é o Teus De verdade, né Todos os mundos Sabe Se eu jogasse com o Teus Mas ia ser muito legal Bora lá O novo mapa Que eu esqueci o nome É... Eu já vou começar Aliminando Algumas pessoas, sabe Eu treinei muito Esse mapa Com meu amigo E com meu irmão Nossa Tem que ter que cuidar Com esses carinhas aqui Nossa Senhora Tão com medo Aí, ó Porque trava Eu aproveitava Como não trava Ó Ó Esse carinha tá querendo Peraí Travou Contrava Nem me mexe Ó Aproveita aqui Aproveita aqui Ele tá tentando dar soco Aqui Tchau Tchau Paitão 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 Receba Ai, Calique Joguei demais Joguei demais Agora, último round Agora eu vou dar Meu máximo Vou tentar varar Os blocos lá E etc Eu vou jogar Por sério Mano, meu celular Tá travando demais Eu uso O meu gravador de tela Peraí Deixa eu ver se Tinha bugo assim Não sei se eu virar Fica virando Vamos conversar Um soco bombado Eu quero Eu quero que esse vídeo Tenha um soco bombado Mas eu acho que Eu já Um Ele Ia Ia triscar Ia triscar Quase 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 Pera Pera Vem aqui Nossa Joguei demais Toma Nossa Eu vou focar nesse tempo Aqui Vai Não foi na humilde Não foi na humilde Nossa Eu só travou Já Voltei 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 Nossa O teu jogo De F É difícil Vem aqui Agora aqui Eita Calma 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 Esse cara tá me focando Não gosto disso Não gosto Não me foca Senão eu fico Com muita raiva Olha aí Mano Esse cara tá me focando Toma Nossa GG Chate Nossa Não vou conseguir Ganhar nenhuma Tropa Que isso É um soco Tão lindo No cara E não consigo E não ver